Minuto Filmicom e esse é o Gorillapod da marca Jobby. Ele é um mini tripé flexível que se encaixa em várias superfícies. O encaixe dele é esse parafuso padrão de 1 quarto, mas ele também vem com a rosca adaptadora de 3 oitavos. O Gorillapod é usado por filmmakers no mundo todo e dá uma melhor estabilização na hora de fazer vlogs. Essa versão custa 39 dólares e aguenta câmeras e acessórios de até 3 kg. Vale muito a pena ter um desse no seu kit. Gostou da dica dessa quinta? Compartilhe com seus amigos. Até o próximo Minuto Filmicom.